Novamente, novamente, Thiago Marquezine vindo gravar vídeo com cara de sono, irmão. Porra, deitei 20 minutinhos antes de começar a gravar os vídeos dessa segunda-feira, né? Caramba, dormi 2 horas e são quase 11 da noite, mas vamos trabalhar. Graças a Deus já tá tudo pronto aqui, todas as análises e, meu povo, não tem o que falar nessa fase de temporada a não ser reforços, montagem do elenco pra temporada que vem e a gente vai seguir esse barco de continuar pensando no Atlético versão 2022, né? Que tem tudo pra ser um Atlético melhor, tem tudo pra ser um Atlético mais preparado pro calendário que vem aí que eu não considero o Atlético de 2021 um time ruim, considero um time que talvez não tivesse preparado pra 76 jogos na temporada e cara, de verdade, com a grana que o Atlético tem, é algo até pra gente pensar com a finança, com a política financeira do clube eu não sei se tem algum clube no mundo que tenha tanta capacidade de competir igual o Atlético em cenários de times muito mais ricos, que nem o Furacão com tantos jogos porque se você for pegar, sei lá, campeonato inglês, vai ter um time que se destaca ali na Premier League mas eu duvido que ele faça uma Europa League foda, sabe? Pô, teve o Vidia Real que foi campeão ali da Liga Europa, ficou em sétimo ali no campeonato espanhol mas também não fez uma Copa do Rei muito significativa então é muito difícil seguir com tantos compromissos que nem o Atlético seguiu e mesmo assim tentar dar uma resposta em todos e na maioria até conseguir dar uma resposta falando principalmente nas competições de mata a mata mas pra um 2022 ser melhor, eu não sei se vai ser possível porque a gente tem que levar em consideração que a temporada vai ser mais complicada a temporada vai ter o grande sonho hoje da torcida do Furacão que é a Copa Libertadores, né? e isso é um ponto porque a chance de título quando você joga uma Sul-Americana é X e uma chance de título quando você joga uma Libertadores é Y, sabe? mas quem sabe aí não vem essa taça que tem o gostinho desde 2005 ali de proximidade poderia ser nossa, poderia estar ali na sala de troféus no Arco Verde mas tá tudo bem, a gente precisa ter um time forte pra isso é o que eu bato muito na tecla não dá pra exigir título não dá pra exigir título porque uma campanha de título e uma grande campanha elas acabam sendo muito próximas, sabe? é uma linha muito tênue o que a gente pode exigir é a competitividade é um elenco mais preparado é um elenco mais completo é isso que eu tô falando pra vocês falar que a gente vai ser campeão ou que a gente não vai ser campeão pode acontecer as duas coisas, sabe? imagina o Atlético chegando numa final aí o grande destaque do time, sei lá, é o Daniel Cruz o Daniel Cruz se machuca nessa final o Eric tá suspenso o Marcinho não vai jogar o Abner foi vendido e a gente chega ali desfalcado pode acontecer, pode acontecer de tudo mas falando em um Atlético mais forte eu naturalmente passaria por um jogador que esteve essa temporada foi muito, muito, muito importante enquanto esteve em campo vai ser o primeiro grande reforço da temporada porque a gente sabe que ele vai voltar mas ainda não sabe quem vai chegar então esse é o ponto interessante ele vai estar ali quem vier ainda vai ser uma surpresa pra gente quem chegar ainda vai dar esse gostinho de ah, beleza, esse cara vai encaixar aqui no time esse cara vai encaixar ali mas cara, vamos falar de Matheus Babi, né? vamos falar de Matheus Babi que é uma peça assim que eu tô numa expectativa muito alta de voltar a ver o Babi em campo voltar a ver o Babi no comando do ataque se a gente for comparar, por exemplo com o Kaiser que hoje é o titular do Atlético eu acho que o Babi é bem titular acho que o Babi é bem superior assim em vários aspectos e não fazendo pouco caso do Kaiser não, acho que o Kaiser é um bom atacante até mesmo um bom atacante pro nível do Atlético porque pode olhar e se falar ah, não, um bom atacante pra um Atlético Uniense pra um Cuiabá não, pro nível do Atlético o Kaiser é muito bom só que o Babi, cara não é a maior contratação da história do clube a toa, a gente não pode esquecer desse feito foram 12 milhões muito bem gastos num atacante que oferece muita coisa pro jogo Babi, ele é participativo em muitas fases do jogo, né? e se em algum momento a gente sentiu falta desse atacante mais físico desse atacante mais altão desse atacante que vai estar a todo momento disputando com os zagueiros a gente já começa a temporada com esse personagem que é um personagem muito participativo no jogo do Atlético ele tem um perfil de ficar mais paradão dentro da área mas longe disso é um cara que recebe a bola trabalha bem a bola participa desde o escanteio do time adversário a puxada de contra-ataque a pressão a aparição na zona de lateral pra fazer o pivô então vamos tentar relembrar um pouquinho de como o Babi é importante pra equipe a gente separou alguns sprints do último grande jogo do Babi, né? do jogo contra o América de Calha a gente vai fazer toda essa descrição do Babi e vai lembrar de outros nomes também que estão voltando de lesão e que podem ser muito importantes para o Furaco beleza? então vamos começar com um print aqui que é que é basicamente a descrição do jogo do Babi a gente teve uma grande fase de Terens, Vitinho e Nicão ou os três juntos até num jogo mais coletivo do que individual quando o Babi estava em campo, né? porque a gente teve esse esse jogo coletivo potencializado pelo Babi que mesmo sendo um centroavante não era o grande protagonista porque quando você tem um centroavante e três jogadores de tamanho qualidade vindo de trás você imagina que esses caras potencializam o centroavante que esses caras criam jogados para o centroavante finalizar mas era diferente era o Babi que criava um cenário muito interessante para esses caras entrarem na área para esses caras terem mais espaço sabe? então Babi era o grande coadjuvante para esses outros nomes brilharem e a gente vai começar a entender o porquê sabe? esse print aqui para mim ele é muito significativo porque você tem o Babi voltando aqui para se apresentar na construção da jogada logo com 13 segundos de jogo o zagueiro acompanha aqui o Babi e o Babi tem duas opções de passe e o Babi gera espaço nas costas desse zagueiro ao voltar sabe? porque se o Babi fica paradão lá na frente esse zagueiro ele fica bem posicionado então o fato do Babi ter essa mobilidade o fato do Babi ser esse atacante mais novo que se apresenta para o jogo ele cria espaços a todo momento e quem está do lado dele vai aproveitar então nesse caso o Babi recebe a bola e tem possibilidade de passe para o Vitinho e o Babi e o Vitinho em vários momentos fizeram uma dupla muito interessante e tem possibilidade de passe para o Terence também e o Terence e o Babi também se entenderam muito bem então vocês estão vendo como um centroavante ele pode ser uma peça fundamental para gerar mais espaço não ficar paradão lá na área não simplesmente ser uma peça quase imóvel ali não cara você movimenta você cria mecanismos você tem uma capacidade de diálogo alto e a gente sabe que o Babi tem isso quando sai consegue trabalhar bem essa bola sabe tem outro ponto aqui que eu acho interessante também da gente mostrar que é na cobrança de lateral como o Babi atrai a marcação do adversário a todo momento eu acho que pelo temor de ser um atacante alto pelo temor de ser um cara que tem uma presença de área muito forte então o zagueiro acompanha o zagueiro busca esse contato mais próximo e vai gerar espaço não tem jeito quando esse zagueiro se aproxima aqui ele gera espaço nas costas dele e o Babi é sempre um cara muito procurado nessa cobrança de lateral porque ele protege melhor a bola faz com que a bola fique mais com o Atlético sabe contar uma história para vocês que o Liverpool da Inglaterra é um time que foi foi analisado entenderam que ele perdia muita bola a partir da cobrança de lateral e contrataram um treinador só para cobrança de lateral sabe e a retenção de bola do Liverpool numa zona mais ofensiva ficou muito maior então talvez a falta de retenção de bola do Atlético se leve em consideração dos pontos os espaços que o Babi consegue abrir e gerar mais capacidade de diálogo porque não vai ser pressionado tão facilmente seja ele ou seja o portador da bola e essa capacidade de reter fisicamente a bola sabe então a gente tem outros pontos aqui interessantes que a gente pode trazer deixa eu pensar qual vai ser o próximo frente vai ser esse aqui pode ser olha olha isso aqui como o Babi gera espaço os dois zagueiros presos no Babi e olha o latifúndio que tem para o pessoal que vem de trás explorar Babi prendendo essa bola na área Babi usando essa força física Babi sendo essa peça realmente influente ali na construção do jogo porque o Babi não está numa zona de ataque o Babi está numa zona de construção recebeu o cruzamento acho que esse cruzamento foi um cruzamento do Nicolas parou a bola e quem chegasse de trás ia ter uma capacidade de finalizar com uma tranquilidade absurda sem ser pressionado tá ligado a gente também tem aqui mostrando como o Babi é um cara que ganha bastante bola pelo alto dentro da área um cara com uma presença de área muito forte sabe muito forte mesmo consegue ganhar no alto consegue ganhar por baixo então tem esse perfil de centroavante é um cara que sai da área mas tem esse perfil de centroavante que é muito importante também e acho que se tivesse continuado ao longo da temporada o que eu posso trazer aqui pra vocês é que acho que teria 13, 14, 15 gols aí numa facilidade bem 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 grande beleza deixa eu ver aqui o que que falta Babi prendendo os zagueiros novamente e gerando espaço olha como tanto o zagueiro quanto o lateral vem pressionar o Babi e se o Babi dar uma casquinha aqui cara o Vitinho tem basicamente o campo todo pra evoluir com a bola tem o campo todo pra chegar até o gol adversário é muito característico essa capacidade do Babi de atrair pra liberar espaço pros outros sabe deixa eu ver aqui o que que falta o Babi atacando a última linha também que é uma característica que ele tem de tentar se posicionar num corredor entre lateral e zagueiro pra buscar uma finalização eu lembro muito do gol contra o Grêmio que é mais ou menos assim e repito o Babi e o Terence eles tem uma relação afetiva muito 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 interessante os dois são bastante amigos eu acho que isso acaba facilitando dentro de campo sabe então a todo momento os dois se procuram os dois tem bastante interações esse jogo do Atlético contra a América de Cali foi um jogaço então a gente já viu em vários sentidos como o Matheus Babi pode acrescentar pro time do Atlético muita gente nem lembrava de como o Babi era bom eu tenho certeza mas o Babi é realmente muito útil e tem mais dois jogadores que estão voltando de lesão que eu acho que são muito relevantes também Lucas Raul é um zagueiro um zagueiro que sai bem com a bola é um zagueiro que protege muito bem a zona de área assim seja com bolas pelo alto seja com bolas por baixo então o Raul tem essa capacidade de construir mas também de destruir é um zagueiro que me lembra muito Thiago Heleno em alguns aspectos óbvio Thiago Heleno muito mais imaturo mas acho que ajuda o Atlético bastante também e o Cauã que é um volante de mais construção um volante mais de domínio de jogo de mais retenção de bola então tá até aí um dos motivos pra eu apostar como o Atlético vai ser um time que tenha mais qualidade que fique mais com a bola pela característica desses jogadores então Babi Cauã Raul e alguns outros vindos da base vindo de empréstimo vindo de aspirantes são jogadores que já estão no clube e que vão poder certamente dar uma resposta maior que deram em 2021 pra gente ver um elenco muito mais volumoso beleza rapaziada famoso tamo junto é a noite obrigado pela moral de sempre é apenas o primeiro vídeo do dia